E aí pessoal, hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente, vai ser sobre um assunto meio nada a ver, mas que eu achei interessante de estar mostrando aqui no canal e é um conteúdo que traz bastante aprendizado. Todo mundo sabe que a cada versão do Android a gente tem um easter egg, a gente tem meio que alguma coisa escondida quando a gente dá vários toques na versão do Android. Lá no Android 5 e o Android 6 a gente tinha um clone do Flappy Bird, é um joguinho muito massa. Nas versões mais recentes, lá no Android 9, a gente tem aquele P psicodélico, aí você ficava apertado, abria o Paint para você desenhar algumas coisinhas. No Android 10 era aquele jogo de formar uma figura dando os toques na tela, Então, cada versão do Android sempre traz um easter egg, traz alguma coisa escondida. Porém, lá no Android 7 e no Android 11, a gente tem um easter egg que seria um joguinho, um joguinho para coletar gatos, onde a gente coloca comida, água e até usa alguns brinquedos para estar atraindo gatos para a nossa coleção. E o objetivo do jogo, no geral, é estar coletando o máximo de gatos possíveis. A única diferença é que lá no Android 7, para acessar o easter egg, a gente tinha que colocar um negocinho na barra de acesso rápido. Já no Android 11, você tem acesso pelo menu de energia, lá naquela opção de controle do dispositivo. E é aí que vem o foco do vídeo de hoje. Será que existe algum limite de gatos que a gente pode coletar? Será que quando a gente chegar em X gatos coletados, o jogo manda um parabéns para a gente? A gente zera o jogo? Será que esse jogo tem algum fim? E antes de eu compartilhar o resultado dos experimentos que eu fiz com esse easter egg, eu queria dar um pequeno aviso. É que eu fiz modificações no aplicativo do easter egg do Android, mas se você for fazer modificação em um aplicativo, só faça em aplicativos que você tem permissão. Modificar aplicativos de terceiros, aplicativos que você não tem permissão, é errado. Então, não faça isso. Eu fiz esses experimentos em um aplicativo que eu mesmo compilei. O Android é de código aberto, a gente pode compilar ele, a gente pode ter a nossa própria cópia. Então, não tem problema, mas modificar aplicativos de terceiro que você não tem permissão, é errado. E fica ligado nisso. Para saber se existe algum fim ou se existe algum limite, não tem jeito. A gente tem que pegar um monte de gato. Como está pegando eles de forma convencional, é bem demorado, já que tem que esperar eles aparecerem, eu resolvi fazer algumas modificações externas para acelerar esse processo. Pensem comigo. Imaginamos que o usuário atraiu um gato. Esse gato tem que ser salvo. Assim, o usuário pode ver na lista de gatos que ele possui. E esse gato, esses gatos, tem que ser salvos em algum lugar. Aqui no canal, já teve um vídeo onde eu explico como que aplicativos salvam dados e configurações. E lá eu comento que todos os aplicativos que estão instalados no seu aparelho possuem uma pasta específica. Essa pasta específica, o aplicativo tem acesso de leitura e escrita e pode usar para guardar arquivos. Essa pasta fica em barra data, barra data e o pacote da aplicação. O pacote do aplicativo do Easter Egg é com.android.eg. E abrindo essa pasta, a pasta específica de dados do aplicativo de Easter Egg, a gente pode fazer algumas descobertas. É claro que, para estar acessando essa pasta, é necessário ter acesso ao root. Eu já tenho, então, não foi nenhum problema. E dentro dessa pasta, a gente tem outra pastinha que guarda as cháreas de preferências, guarda preferências daquela aplicação. Eu fui logo nela e já apareceu um arquivo de preferências, um arquivo chamado mprefs.xml. E adivinhem, esse arquivo guarda todas as informações desse Easter Egg, como o nível de água, o nível de comida e também os gatos que você possui. Os gatos ficam armazenados em strings. Strings seriam textos bem padrãozinho. O nome dessa string carrega as características do gato, como a cor dele, a cor dele, a cor de fundo, também a orelha, o tipo de orelha, o tipo de olhos, e, assim, um gato, nesse jogo de string, pode ter várias características. Então, o nome seria essa propriedade. Para facilitar o salvamento de dados desses gatos, em vez de salvar, sei lá, um objeto gato que possui diversas propriedades, como o tipo de olho, o tipo de orelha, a cor, em vez disso, os dados do Android escolheram salvar apenas uma seed. E, a partir dessa seed, o gato é gerado. As propriedades do gato são geradas. Já o valor desse string é o nome do gato. Por padrão, os gatos são salvos como cat, hashtag, algum número, mas o usuário, se quiser, pode estar renomeando esses gatos. Então, seria o nome mesmo. E, nessa parte, a gente já pode concluir que a geração de gatos é bem complexa e diversos tipos de gato, diversas características de gato podem ser geradas nesse string, o que é bem legal. E, também, a gente pode adicionar mais gatos copiando essa linha. Esse valor de gato é só copiar várias vezes, trocando a seed para gerar um gato diferente. E, pronto, a gente já arrumou um meio de estar gerando gatos de uma forma mais eficiente. Existe um pequeno problema, que a gente vai estar ignorando por enquanto, mas é que a Shard Preferences foi feita para armazenar informações básicas. E um gato, realmente, é uma propriedade bem básica. Porém, se a gente falar, sei lá, 10 mil gatos, 20 mil gatos, 100 milhões de gatos, pode ter certeza. E essa Shard Preferences vai começar a ficar bem pesada e vai ser cada vez mais difícil de estar fazendo operações de leitura nela. As operações, com certeza, vão ficar cada vez mais lentas, mas vamos ignorar isso daí por enquanto. E é claro que eu não fiquei copiando linha por linha e trocando a seed para facilitar esse esquema. Automatizar, eu fiz um scriptzinho para gerar diversos gatos, baixar um arquivo completo, um arquivo XML completo com vários gatos. E a primeira coisa que eu fiz foi testar valores. Primeiro, eu coloquei 50 mil gatos. E adivinhem, o negócio ficou um pouquinho mais lento, mas carregou de boa. Depois, eu coloquei 10 mil. E também, demorou um pouquinho mais para carregar, mas funcionou. E depois, eu testei com 20 mil. 20 mil gatos, 20 mil valores. E adivinhem, a aplicação simplesmente travou. Mas travou, entre aspas, porque o OOT of Memory, o OOM, OOM, sei lá como que fala, encerrou o processo. Isso aconteceu porque o processo precisava de mais memória e não tinha disponível. Então, o OOT of Memory encerrou o processo. Alguns de vocês devem ter pensado, então, o problema é memória RAM. Não tem memória RAM disponível, então, o processo encerrou por falta de memória. Acontece que cada aplicação do seu aparelho tem um heap de memória disponível. Tem um tamanho de memória que ele pode fazer uso na máquina virtual. Acontece que o aplicativo, o easter egg do Android, estava agindo tantos gatos, a parte da charge preferência, a parte da CIS, estava agindo tantos gatos que não tinha mais memória disponível. Ele utilizou toda a memória que ele tinha desse heap e ficou sem memória. Quando ficou sem memória, o processo foi encerrado. A gente pode arrumar esse problema aumentando o heap da máquina virtual do Android. Com o heap maior, vai ter mais memória para ser usada, vai ter mais memória disponível, e aquela aplicação vai poder ser executada com mais folga. O primeiro meio de estar aumentando esse heap é declarar que aquele aplicativo precisa de mais memória. Existe uma flagzinha que pode ser colocada no Android Manifest chamada de Large Heap. E com o Large Heap no Manifest, já era. O Android entende aquela flag e vê que aquele aplicativo precisa de mais memória para ser executado e libera um heap maior da máquina virtual. Assim, o aplicativo pode rodar com uma folga um pouco maior nessa parte de memória com um heap maior. Essa maneira, além de ser fácil, ela é a mais viável, porém, requer a recompilação do aplicativo. Tem que adicionar aquela flag, tem que adicionar a flag de Large Heap e compilar a aplicação novamente. E o segundo meio é estar modificando os parâmetros da máquina virtual para forçar ela a ser mais generosa por padrão. Forçar o heap de memória a ser já um valor mais alto. Porém, fazer isso tem um grande problema porque você vai estar alterando o heap de todas as aplicações. Você vai estar fazendo essa alteração de forma global. Então, não é nada viável. De qualquer jeito, eu achei a segunda alternativa, apesar de não ser nada viável, a mais fácil, porque é só alterar alguns negocinhos no build.prope e foi isso que eu fiz. Assim, com um heap maior, a nossa aplicação, então, nesse caso, agora todas as aplicações vão poder fazer uso de mais memória. Só que, vamos ser sinceros, ficar chutando valores, colocar lá 5 mil, depois 10 mil, depois 20 mil, não é nada viável. Já que a pessoa colocou lá 50 mil, o negócio trava de novo, mas eu coloco 20 mil e não trava, qual será o valor exato onde é o limite de gatos? A gente não tem uma precisão muito certa quando a gente está chutando números. Só que, pessoal, assim como eu tinha falado no começo do vídeo, o Android é de código aberto. E a gente pode ver, inclusive, o código-fonte do easter egg e entender um pouco do funcionamento dele. Indo no código-fonte, bem no pacote do easter egg, a gente tem uma classe chamada de prefState. Essa classe, feita para gerar-se as preferências, aquele arquivo de preferências, o mprefs, e ela possui um método chamado getGets, que carrega os gatos a partir daquela char de preferências. E, com isso, a gente pode alterar o comportamento desse método e forçar ele a estar criando gatos de forma indefinida. E, assim, a gente pode ver até onde a aplicação chega. E essa alteração pode ser feita de diversas maneiras. Você pode editar aquela parte do código e compilar o Android novamente. Você pode usar o expose para rucar no funcionamento desse método e reestabelecer um funcionamento diferente para aquele método. Então, tem diversas formas. Agora, temos a habilidade de gerar gatos de forma indefinida e temos um heap de memória maior para a nossa aplicação. Será que a gente vai poder girar gatos infinitos? Será que o jogo tem um fim? O que será que acontece se a gente executar a aplicação? E a resposta é que chega uma hora que você não tem mais memória e a aplicação trava e a aplicação vai ser rata por volta de memória alguma hora. E, com isso, a gente pode concluir que o jogo não tem um final. Alguns de vocês devem pensar se você colocou para gerar gatos de forma indefinida. Aquele método que obtém os gatos nunca dá um retorno porque antes de retornar os gatos vai dar sem memória disponível ou a aplicação crash ali. Eu realmente também pensei nisso. O meu dispositivo gerou cerca de 50 mil gatos, quase 50 mil gatos. Eu tentei forçar o valor para ser um pouco menor, forçar para ser, acho que foi 40 mil, 42 mil, alguma coisa assim. Gerou os gatos, a personalista, normalzinho, mas chegou nos 40 e poucos mil e não deu nada. Então, podemos concluir que realmente não tem um fim. Segunda coisa que dá para concluir é que quanto mais gatos você tiver, mais memória RAM vai ser puxada para abrir a listinha de gatos. A terceira conclusão é que basicamente não importa quantos gatos você gere, o maior limitador não vai ser a geração de gatos. O maior limitador, primeiro, vai ser o heap da VM, que deve acabar antes de você tirar diversos gatos. Se você remover esse limite, ter um heap maior, você vai ficar no ponto onde a limitação é a memória física do seu dispositivo. Então, basicamente, não importa o limite de gatos que você consiga. É bem provável que você vai ficar limitado a outras coisas, como o heap e a RAM. Se tu dá até outras coisas, já pensou para ler uma chave de preferências com um milhão de valores, dois milhão de valores? Deve ser muito interessante ler aquilo. Agora, imagina uma lista. A liste viu, por exemplo. Imagina para desenhar, cara, a seed de um milhão de gatos, dois milhão de gatos. Você já puxa a memória RAM só para criar o gatinho, né, cara? Então, são vários limitadores, então, bem complexos. Beleza, Vega. E se a gente removesse todos esses limites que você falou? Removesse essa parte de memória, removesse essa parte do heap, quantos gatos poderiam ser gerados. Como deu para ver, naquele método que obtém os gatos, ele cria uma arrayList. O limite é quantos gatos vão caber dentro daquela lista, quantos objetos vão caber dentro de uma arrayList. E dando uma olhada na classe do arrayList, a gente tem uma constante chamada de maxAndlineArrayAndlineSize. E é essa variável que define o limite de valores dentro de uma arrayList, que seria integer.maxValue-8, que dá um número grandão, mas está aparecendo aí na tela. E esse seria o limite de dados que iriam caber numa arrayList, resultando no limite de gatos que a gente poderia estar adicionando na arrayList. Adicionar qualquer valor que passe disso vai gerar um erro de out of memory, mas vai dar outra mensagem. vai falar que a lista excedeu o tamanho limite da máquina virtual. Então, é basicamente isso. E pessoal, esse foi o vídeo. Além de ser uma curiosidade muito legal, essa parte do easter egg, do limite, também é um conteúdo que traz muito aprendizado. Tem bastante coisa que deu para aprender só por causa de um easter egg do Android. E se você tem algum desafio, quer ver algum teste, alguma coisa do Android, coloca nos comentários. A gente, de vez em quando, faz um vídeo mais diferentão. Então, deixe sugestões. Além disso, deixem o like nesse vídeo e se inscrevam no canal para não perderem os próximos vídeos. E bye, bye! E aí E aí